A CIDADE NO BRASIL Ali no monte, que há ali, há uns penetros, há uns lá, tipo uma mina. E em frente há um outro penetro grande. Então dizem que ali que chamavam-lhe a buraca da Moura, que havia ali uma Moura encantada. E nos dias de sol, muito sol, ela que saía da buraca da Moura, da buraca, não digamos, era onde ela vivia, e subiu para a volta do Penedo na frente e se penteava com o peito de um, e os cabelos que eram muito dourados também, era uma emisão muito inesquecível. Mas pronto, porque o que diz a Moura lá continua. Nunca ninguém conseguiu quebrar-lhe o peito. Um Penedo com uma laxa, e que ela estendia lá o ovo, e que deste buraco vinha a ter aqui, há aqui onde há as cascatas, um buraco nas fradas. e que ela vinha de lá, da clau aqui, estender-lhe que havia que n'habiar aqui, no buraco, estender-lhe que oveu apentear o cabelo. A Moura da Moura da Moura da Moura da Moura, E aí Obrigado.